Suzana, você tem acompanhado essa indústria há muito tempo como uma analista do setor, que você é, mas também como uma observadora atenta especificamente no mercado de telecomunicações, ou seja, há muito tempo cobre essa indústria. O quadro que você vê nesse momento de declínio de rentabilidade do setor, de perda de atratividade, você acha que ele é reversível com essas medidas que estão sendo tomadas agora? Isso sinaliza, de alguma maneira, algo positivo? Ou a gente vai ver um processo lento ainda de retomada da atratividade e da rentabilidade do setor? A gente está num momento de transição que vai ser interessante, porque, ao mesmo tempo que a questão tributária é um problema, e os investidores falam bastante sobre isso, questionam bastante, a gente olha em nível mundial, o Brasil talvez seja o segundo país com maior tributação no setor, acho que só perde para Bangladesh, bem acima dos principais meus setores. Então, de fato... Oi? A Turquia também? Então, chama a atenção o aspecto tributário. A primeira mensagem que a gente tem dado para os investidores, a gente, eu digo, o banco de investimento é, de frente do passado, a Anatel e o próprio MCT, que já reconhecem que existe um problema, então já teve uma evolução no processo, antes não se discutia, então começou-se a discussão que já é positiva. Então, isso já é enxergado como evolução. É entendido que a maior parte do imposto é ICMS, ICMS é difícil de ser negociado, então, eu acho que não tem nenhuma expectativa que isso mude no curto prazo, mas sim o entendimento que isso vai ser encaminhado no médio e no longo prazo. Então, isso eu acho que os investidores estão confortáveis com essa ideia de progressão do problema de imposto. O interessante que está acontecendo aqui, eu acho que vai realmente destravar investimento e chamar a atenção para o setor, é a parte regulatória. A gente tem discutido, sei lá, dos últimos cinco anos, essa evolução, essa migração, a opção de migrar, de concessão, de autorização, tirar todos os ônus, ou converter o ônus em investimento, definir claramente o que são os bens reversíveis, que destravavam uma série de capex, de investimento. Então, os investidores estão muito animados com a perspectiva da melhoria da regulação, da modernização da regulação, e estão cientes de que o processo de discussão tributária vai ser longo, mas a boa notícia que a gente tem dado, e acho que está sendo bem recebida por eles, é justamente que já tem discussão, e tanto o MCTIC quanto o Anatel é sensível ao problema. Agora, nesse momento, o cenário é ruim para a indústria, o cenário de rentabilidade. Eu diria que a gente está começando a melhorar. Por que eu digo isso? A gente acabou de passar por um ciclo de investimento muito forte nos últimos três anos, com o leilão de 4G, e a subsequente necessidade de investimento em infraestrutura de 4G. Então, teve o aumento de investimento, agora o investimento está normalizando. Então, agora é o momento em que as operadoras, em teoria, teriam maior rentabilidade. O ciclo de investimento de telecom é sempre meio... São altos e baixos. Tem uma nova tecnologia, se compra um novo espectro, fazem investimento na rede, depois a tecnologia começa a maturar. A gente está nesse momento em que a tecnologia começa a maturar. Então, em teoria, o que a gente teria que ver nos próximos três anos é uma melhora de rentabilidade justamente pela poder... quando as empresas começam a ter a rentabilidade no investimento nos últimos três, quatro anos, que é o 4G, basicamente. Isso que se espera agora.